Nós não sabemos o que é. Eu tive muito medo que ela morresse lá mesmo com a jugular aberta porque saiu muito sangue, muito líquido do pescoço dela. Ela já tem 12 anos, então dá medo de uma cirurgia. Se eles precisarem fazer uma... Ela é minha desde a infância. Eu tô com ela há muito tempo. Nós não queremos perdê-la. Oi. Oi. Eu sou o Jeff. Oi, Jeff. Eu sou a Maria. Qual é o problema aqui? Ela está com um negócio grande no pescoço. Ele baixou um pouco, né? Eu tô vendo. É que ela abriu. É mesmo? E tava muito viscoso? Muito viscoso, com secreção e sangue. Vamos levá-la pra examinar. Vamos lá. Vem, Foxy. Vamos. Isso, Foxy. Entre aqui. Então, tá inchado do lado direito. Está. É, tá aberto aqui. Ela coçou. Ela coçou? Tá bem vermelha. Essa ferida é uma clássica mucosele salivar. Foxy teve um rompimento das glândulas salivares. Às vezes o cão mastiga algo, perfura o duto e ele acaba se rompendo. E quando o duto se rompe, toda a saliva vaza. E isso causa uma enorme inflamação. E então aparece essa massa enorme e dura, que vira uma coisa bem pegajosa. Acabou sujando tudo. É um material bem nojento. Parece geleca, sabe? Ela incha e rompe, incha e rompe. Agora a gente tem que retirar as glândulas salivares dela. Vai tirar as glândulas? Isso mesmo, a gente tira as duas, a mandibular e a sublingual. São elas que causam esse inchaço todo nela. Certo. É uma cirurgia técnica, porque tem muitos vasos e artérias passando por essa região. E com isso ela ficará melhor? Vai, vai, com certeza vai ficar melhor. Eu vou chamar o técnico pra levá-la lá pra dentro e... Obrigada. Imagina, eu agradeço. Aqui tem o peso dela e tudo? Sim, 19. Tá, 19 quilos, beleza. Só um segundo, tá? Tá, obrigada. Eu sei, filha, vai dar tudo certo. Ele é um bom médico. Tá? Por isso que a gente veio aqui, não foi? Você está confiante? Não muito. Não, não vai ficar bem. Oh, Foxy... Ela já sobreviveu a coisas bem piores. Quando eu a peguei, ela tinha sido resgatada de uma casa onde era usada como isca. O cão isca geralmente é um cão menor, menos agressivo, que é usado pra treinar um cão de rinho. Não resta dúvida, se a Foxy foi isca, ela tem sorte de estar viva, porque geralmente esses cães acabam sendo mortos. O que você acha? Boa menina. Você vai ficar bem. Nós vamos vencer essa. Vem, lindona. Tudo bem? Boa menina. O técnico em veterinária, Hector, prepara a Foxy para a cirurgia que removerá suas glândulas salivares inflamadas. Infelizmente, a Foxy coçou e abriu a pele, sangrou e saiu secreções, então a gente agora vai retirar as glândulas dela. As incisões serão aqui. As glândulas ficam mais ou menos aqui, na base da mandíbula. Isso tudo aqui é inflamação solidificada e saliva. Então a gente vai cortar pra deixar escorrer. Mas isso é pela gravidade. Tudo vem pra cá, então fica inchado. E quando você retira a saliva, a inflamação desaparece muito rápido. Eu já posso preparar? Pode. Vamos lá, Roxy. Tem umas partes bem importantes aqui que não podemos afetar. Tem nervos, veias, artérias. E esse é um grande problema. Quando a cabeça fica bem inchada, fica muito mais difícil. Eu acredito de verdade que quanto mais tempo você ficar sob anestesia, mais problemas você vai ter. Então como a Fox é meio velhinha, eu quero terminar essa cirurgia o mais rápido possível. Tem coisas que você não quer necessariamente cortar, mas quando tem um tecido cicatricial, é só fibra, é tudo grudado. E você quer separar as linhas do tecido, mas muitas vezes não dá. Aí você acaba cortando vasos e coisas que normalmente não cortaria. Não tô encontrando o que eu quero. Não tô vendo mesmo. Que droga. Tem um bolsão aqui, bem aqui nesta cavidade. Isso aqui tá bem feio. Eu vou chegar onde tá rompido. Não encontrei a saliva ainda. Mas eu acho que a maior parte... A maior parte da saliva já saiu. Ah, olha aqui. Esta é a glândula principal, a sublingual. A Fox não vai sentir falta das glândulas salivares. Tem outras glândulas salivares do mesmo lado, além de outras do outro lado. Elas compensarão e no fim vai ficar tudo bem. Alô? Oi, eu posso falar com a Maria? Sim, sou eu. Oi, Maria. Aqui quem fala é o doutor Young. Oi. Eu tô ligando pra avisar que a gente terminou a cirurgia e ela tá bem. Ela vai ter alta amanhã, porque vai ser mantida com analgésicos essa noite. E eu creio que ela vai voltar a comer e vai ficar bem breve, tá? Muito obrigada, doutor. Eu agradeço muito. De nada. Pode buscá-la amanhã a partir das nove. Ótimo. Eu vou sim, lógico. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um pouco mais difícil do que eu imaginava. Não é comum haver ruptura. Mas pode crescer de novo? Não, não deve crescer mais, porque a gente retirou tudo. Não sabemos o que causou, mas muitas coisas podem causar isso. Foxy! Oi, Foxy. Oi, meu amorzinho. Ela tá abanando o rabo. Ela tá toda alegre hoje. O inchaço já sumiu quase todo, viu? Oi, meu amor. Calminha, calma. Oi, minha menina. Mas tá bem, filha. Oi, minha menina. A parte de baixo ainda vai ter um pouco de secreção, tá? Ah, mantenham o colar nela. Tá. E vamos ver como evolui. Doutor Jeff, muito obrigada. Imagina, a gente se vê daqui a alguns dias, tá? Obrigada por cuidar dela. Tchau, tá? Ela tá chorando. Ela é chorona. Oi, minha menina. É. Por que você tá chorando? É de alegria. Nós sentimos falta dela. Muito. Éis. Alguém. Que o talvez ela se sentimos. São.